Oi, oi, tudo bem? Hoje a nossa aula, dia 15 de julho de 2020, será de gramática, com o tema substantivo simples e composto. Mas antes vamos para a nossa mensagem. O segredo é o sol, acreditar que tudo vai dar certo, porque vai. Bom dia! Vamos conhecer a aula de substantivos simples. Subjetivos simples são aqueles formados por apenas uma palavra, isso mesmo. Subjetivos simples são formados por apenas uma palavra. Vamos reconhecer agora alguns exemplos de frases com o subjetivo simples. O quarto de Elisabete é pintado de rosa, não é Elisabete? Então, o quarto é pintado de rosa. Então, a palavra quarto é o que? É o subjetivo simples. Luiz quebrou a cadeia azul. Luiz quebrou a cadeia azul. Foi Luiz que quebrou a cadeia azul. Então, olha só. A palavra cadeia, ela é o que? Um subjetivo simples, porque ela é formada por apenas uma palavra. Rafael ganhou um bolo de vôlei. Então, Rafael ganhou um bolo de vôlei. Foi Rafael ganhou um bolo de vôlei. Depois, o centro vai me explicar aqui na escola. Então, a palavra bola é o que? Um subjetivo simples. Bianca foi a padaria pra pão. Foi Bianca, comprou pão, bolo e o que mais. Então, a palavra padaria e a palavra pão é o subjetivo também de 5, porque ela composta de apenas uma palavra. Então, a palavra padaria é o subjetivo simples. Agora, vamos compreender o que é o subjetivo composto. O subjetivo composto é formado por a junção de duas palavras ou mais. Vamos compreender o exemplo de algumas classes do subjetivo composto. O guarda-chuva de Vitória é Linares. Ele tem Vitória e o guarda-chuva é Linares. Eu vim na TV do meu coelho, viu? Então, a palavra guarda-chuva. Então, ela composta por duas palavras. Guarda e chuva. Isabela gosta de comer pé de mulher. Ei, Isabela, nesse grande nome. Pé de mulher é tão gostoso. Imagina que tem que comer bastante. Então, a palavra pé de mulher é composta por quantas palavras? Uma, duas, três. Pé de mulher. Então, elas são palavras meio compostas. Porque ela é composta por mais de duas palavras. Luan foi ao cinema sexta-feira. Eita, Luan foi ao cinema sexta-feira e nem plegou. Então, olha só. A palavra sexta-feira é formada por duas palavrinhas também. Sexta e feira. Então, é uma palavra composta. Júlia tem um eixo de outro e quebra-cabeça. Eita, Júlia, vamos voltar. Vamos voltar nas suas mãos para a gente ser tão feira e ver se quebra-cabeça. Pra gente cantar junto, tá bom? Então, olha só. Quebra-cabeça. Então, febra-cabeça são duas palavrinhas e ação pê. Era uma palavra composta. Daiane viu o ventivi na janela do seu marco. Eita, Daiane. Porque esse ventivi cantou tanto na sua janela até você acordar, não foi? Lindo, né? O ventivi. Então, a palavra ventivi, ventivi. Também é formada por três palavrinhas e uma palavra composta. Era de um peiro. Gosta de brincar de pega-pega. Menino pensa o menino que corre, viu? E brinca mesmo que pega-pega. Então, olha só. A palavra pega-pega é composta por duas palavrinhas. Então, era o que? Substantivo composto. Lembramos, minha gente, que tem algumas regrinhas. Tem alguns substantivos composto, composto, que eles são separados por hífen. Isso mesmo, aquele tracinho. Mas já tem outros substantivos composto que não precisa de hífen. Tá? Como vocês já disseram na nossa prova seguida, o quadro é chuva. Então, nós temos aqui um hífen. Pé de moleque, dois hífen. Sexta, pega, um hífen. Quebra-cabeça, outro hífen. Beijivi, dois hífen. E pega-pega, um hífen. Então, nessas palavras aqui, a gente usa o hífen para separar. Mas já tem outros que não precisam. No caso, gira-sol. Gira, mas sol. Forma a palavra, gira-sol. Mal, bingué. Então, mal, bingué também não precisa do hífen. E água, dente. Galá, barra-dente também não precisa. Fora outras palavras também que não precisa, né? Depois você pesquisa, né? Algumas palavras que não precisam de hífen. Algumas palavras compostas que não precisam de hífen. Vocês vão ver. Tem algumas palavras, tá bom? Bom se estudar todos e até a próxima aula. Tchau!